Boa tarde senhoras e senhores, hoje é 2 de janeiro de 2023, feliz ano novo. E Elon Musk está literalmente mandando o Twitter para o espaço, mas não dentro da spaceship, mas ele está mandando pelos ares o Twitter, ele está quebrando o Twitter, sob nova direção o Twitter está quebrando, o valor do antigo Twitter, na verdade que agora se chama X, de X em inglês, a letra X em inglês se pronuncia X, o X caiu 70%, 71% em termos de valor com Musk no comando, o levantamento da Fidelity, empresa com participação na X Holdings, mostra que o valor da plataforma despencou para 12,5 bilhões de dólares, A rede social X, antigo Twitter, perdeu 71,5% do seu valor desde que foi comprada pelo magnata Elon Musk, responsável pela troca de nome da plataforma. A informação foi divulgada no último domingo, dia 31, pelo portal de notícias Axios, a partir de um levantamento da Fidelity, empresa de fundos que detém a participação na X Holdings, o dono da Tesla e da SpaceX, fabricante de foguetes espaciais, Musk assumiu o controle do Twitter em 2022, um negócio de 44 bilhões de dólares. Poucos meses depois, em julho de 2023, ele mudou o nome da plataforma para X, se desfazendo também do marcante logo do Pássaro Azul. No aniversário de um ano da aquisição, o número de usuários bençais da plataforma também despencou, caiu 15% em meio às críticas ao aumento de discursos de ódio e a ineficácia de Musk, grande defensor da liberdade de expressão em conter o problema. Recentemente, inclusive, o Elon Musk disse a empresas que cobravam dele responsabilidade com aumento de discursos de ódio, ataques neonazistas e tudo isso que tem sido visto, ele disse que ele não queria o dinheiro da propaganda, inclusive ofendeu o dono do grupo Disney, dizendo que não quer o dinheiro deles e que ele vai continuar dando liberdade para os extremistas de direita dizerem o que quiserem. Ele é admirador de Donald Trump e admirador de Bolsonaro, acredite se quiser. Veio até o Brasil se encontrar com ele. O levantamento da Fidelity aponta então para as consequências dessa administração controversa. O valor do UX despencou para 12,5 bilhões, cerca de 61 bilhões de dólares, cerca de 61 bilhões de reais. No comando da empresa, o empresário demitiu metade da equipe e reduziu a moderação de publicações, deixando o Twitter livre para publicar qualquer coisa. Essa história dele de que quer liberdade é para não gastar dinheiro com moderadores, que é um negócio caro, precisa de gente preparada. E para ganhar dinheiro ele liberou geral aí o ódio, os crimes virtuais. O aumento da suposta liberdade atraiu olhares desconfiados, como da União Europeia. Em setembro, bloco abriu uma investigação contra o UX por violar regras estabelecidas pela legislação europeia sobre serviços digitais. Segundo o The New York Times, a má notícia da Fidelity acompanha a retirada de publicidade de uma série de grandes empresas, incluindo Disney, Paramount e após ser Musk ser acusado de antissemitismo, na ocasião ele endossou uma postagem que dizia que os judeus eram responsáveis por promover o tipo exato de ódio dialético contra os brancos. Desde a compra do então Twitter, o Musk permitiu o retorno de personalidades banidas na plataforma, incluindo Donald Trump e o teórico da conspiração da direita, Alex Jones. Ele tem um patrimônio Musk de 251 bilhões de dólares. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a meio milhão de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho